Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia de Magic com Amsterdã. Eu ia falar Magic com a Barcelona, a gente tava trocando uma ideia agora com o pessoal de Barcelona, de Málaga, na Espanha, sobre o Magic com Barcelona. Gente, cara, isso aqui é outro nível. Ó quem tá aqui, ó quem tá aqui, ó, 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 Brasileños, todos os Brasileños aqui. Estamos no comecinho aqui do dia, já passei por alguns lugares pra conhecer um pouquinho, mas é muito grande, muita coisa aqui pra ver. A gente tá bem em frente aqui à área que tem essa Raku, como é que é o nome disso aqui? É o... É isso, aí os cosplayers ficam ali atrás pra gente tirar foto e tal. E a gente vai agora para o primeiro jogo do dia, o primeiro jogo do final de semana, que é um seladinho de Mr. Booster, beleza? Hoje vai jogar Eu, Moisés e Gui. E vamos ver se tá bom. Vai começar agora meio-dia, são 11 em pouquinho, eu vou levar vocês lá com a gente e mostrar tudo que vai rolar. Obviamente, também vou mostrar outras coisas aí, então fiquem ligados. Porque provavelmente vão rolar três vlogs aí, mostrando cada dia como vai ser. Eu vou trazer vocês pra acompanhar tudinho, tá? Então fiquem ligados, vem comigo porque tem muito conteúdo pra vocês assistirem. É isso, por enquanto estamos aqui chegando na área de jogo. A gente vai jogar na área azul, então vamos aguardar um pouquinho. Cara, uma coisa muito interessante é... Tudo vai ser feito pelo Companion, que a gente, obviamente, reclama muito porque é um aplicativo que dá muito problema. Isso é inegável. Mas também é inegável de que, por exemplo, eu cheguei mais cedo com o Moisés e a gente foi perguntar como é que fazia pra se encontrar e tal. Como que fazia pra se inscrever, porque a gente já tinha comprado o evento. E foi muito fácil, o pessoal só falou... Tinha uma filha enorme da galera que tava comprando agora o evento. E... Ainda tá enorme. Ainda tá, é. Ó, se liga. Ela tá aqui e vai lá e embora. Meu Deus, é, tá um pouquinho longe pra vocês verem aí, mas acho que dá pra pegar o quadro geral, né, de como é que tá. E aí a gente, pô, a gente ficou com muito medo, porque eu achei que provavelmente ele ia ter que pegar a fila. Mas não, o cara só me ajudou a ver no próprio site a compra que eu tinha feito. Peguei na própria compra, já tinha o código do Companion. E aí foi só colocar no Companion. Então, só precisa de uma pessoa se inscrever, então vai ser tudo pelo meu aplicativo. Então a gente vai esperar. Daqui a pouquinho faltam uns 15, 10 minutinhos. E, mano, é Mr. Booster. Então, assim, pode vir de tudo, sabe? Pode vir coisas caras. Pode vir nada. Nada. Como foi os seus Mr. Boosters, né? Muitos. Inclusive, quer abrir aquele Collector Booster pra mim? Não, a gente abre em casa. Vamos fazer um unboxingzinho depois. Beleza. Tirar foto. Tirar foto. É isso. Do nada. No meio do vlog o cara para pra tirar foto. Eu acho que foi 10 reais em 3 Mr. Boosters de carta. 10. No máximo. Enfim. É isso. Continuem aí. Espero que vocês gostem desse vlogzinho. Pronto. Foi um pouquinho difícil. Não, o celular aí a gente deixa pra galera, tá ligado? É o Mengão, tá ligado? É isso. Foi um pouquinho difícil, talvez. Mas a gente conseguiu chegar aqui na mesa 2414, né? O Companion, obviamente, não deu que a mesa era 2414. Deu que a mesa era 14. E aí a gente foi perguntar pro Steph. Obviamente o Steph não sabia. Teve que perguntar pro Head Judge. E aí o Head Judge falou pro Steph, que falou pra gente que era pra gente procurar a mesa que começava com 24. E aí chegou aqui e a gente percebeu o que realmente era, porque a distância entre as mesas é exatamente pra 3 pessoas. Então, provavelmente quando todo mundo tiver sentado já, a gente vai receber nossos boostersinhos. A gente... É uma box? É uma box. É uma box, diabo. A gente abre a box e aí a gente vai abrir, a gente cada um abre uma parte da box. Mas depois a gente pode juntar pro, obviamente, pra poder montar 3 decks. E espero que sejam 3 decks jogáveis, pelo menos. Eu vou ficar muito triste se numa pool... Eu nem espero que a gente abra nada caro, nem nada do tipo. Mas, pô, se a gente não abrir pelo menos uma pool jogável, né? A gente veio pra jogar, se divertir, brincar. Vou ficar muito triste. Então, vamos ver se a gente dá um pouquinho de sorte. É isso. Nós vemos aqui uma pessoa com extrema dificuldade em dividir os boosters, né? Vai ficar tudo pra você, beleza. Eu vou abrir 3 boosters, tá ligado? Boesai vai abrir 8 e você vai abrir 35. Bom é que parece com Star Wars, né? O SD. 6? Ó, 2... Não, 6. 8. 8. 8 pra cada? 3, 8. Aí, caralho, é engenheiro, porra. Vum, caralho. Bem, vamos abrir, seja o que Deus quiser agora. E aí, caralho. E aí, caralho, é engenheiro. E aí, caralho. E aí, caralho. A gente tá terminando de abrir a box aqui, parece que não veio muita coisa boa não, assim, não em questão monetária. Eu acho que não veio nada caro, né? Nada caro aqui pra mim. E aqui pra mim também não, acho que o Moisés foi o que abriu melhor, coisinhas melhores. E o que a gente vai fazer agora é juntar a pool e ver o que dá pra montar. A gente tem que montar três decks. Acredito que dá pra montar pelo menos um deck muito bom, normalmente dá pra montar um deck muito bom. E aí a gente tenta montar os outros dois de acordo com o que vier. E vamos ver agora o que vai rolar. Rapaziada, não deu nem tempo de falar com vocês antes da primeira rodada. A gente tomou um cacete. A gente, vírgula. Moisés, a gente quem? A gente quem? A gente quem? A gente quem, não sei. Eles dois, these guys, these guys, eles ganharam a primeira rodada e eu perdi a primeira rodada. E aí eles ficaram como? Não, grandão. E eu, pô, tranquilo, né? Não vou depender deles, eles não vão depender de mim, os caras vão me carregar. Cheguei na segunda rodada, eu ganhei, eles perderam. Aí na terceira rodada, o jogo, cara, muito maneiro aqui. O meu oponente com um deck com a estratégia muito parecida com a minha, que era rampar e fazer bicho grande. E aí simplesmente, antes do meu jogo acabar, eles dois perdem. E aí, e aí, isso, acabou. E eu vou pedir agora pro... My friends from France. We just played against three beautiful people from France. Say hello to Brazil. Hi, Brazil. Foi incrível, cara, muito, muito divertido, né? Muito divertido, muito divertido. A galera... Tomar o mini vintage pra oito, com o double strike na mesa, é sempre muito legal, né? E é isso, agora a gente vai correr porque a gente tá com um pouco de fome e com vontade de ir no banheiro, né? Sim, banheiro. E a gente volta pra segunda rodada. Vamos ver o que vai dar. É nóis. Ok, eu entendo agora por que... Eu vou pegar o cap de carro. Sabe o que é melhor? O Moisés tá jogando animatíssimo. E ele perdeu e nem sabe. Ele perdeu e nem sabe, coitado. Porque eu tomei um 2x0 esculacho pro... Tu também? Eu também. Mano, o meu oponente tinha um elf ball perfeito, assim, vários boards e tal. Tinha aquela três manas, duas verdes. Três manas, duas verdes? Lendária. A Marin? Não, a Marin é uma verde só. Lendária? Três manas, duas verdes. Lendária, lítica, cara. Eu não gosto de elf. Que faz... Que atuna mana. Que vira atuna mana... Pra número de elves que tem. Ah, mano. Não sei. Faça a menor ideia. Enfim. Enfim. Foi atropelado. Foi atropelado. Eu fui atropelado. E eu vou... Eu vou deixar o Moisés jogar só pra dizer que ele vai... Só pra ter esperando que ele ganha uma. Vocês já perderam. Já. A gente tá esperando pra ver se você, pelo menos, vinga a gente. É isso aí. Bem, fim de segunda rodada, estamos 0-2. A gente não ganha mais coisa, não? Tá ali, tá ali. Não, mas o nosso. Doce, doce. A gente ganhou de todos os lados. É? É? Ou... Só aquilo? Só aquilo? Não, só aquilo. Achei que toda rodada a gente ia ganhar mais de novo. Não? Nossa, moleque. A gente vai jogar a última, né? A gente vai jogar a última, torcendo pra que o outro trio seja pior do que a gente, né? A gente não ganhou uma MD3 ainda. A gente não ganhou uma MD3. Ganhamos sim ali, ó. É, tomara. Vamos, espero que a gente ganhe agora com bons 10. Bem, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. É isso. Eu sei que a iluminação tá meio merda. A imagem não tá ficando muito boa. Eu vou ver se eu consigo fazer takes do evento depois pra vocês melhor com outra câmera. Mas como aqui é só o vlogzinho, eu queria mostrar pra vocês. Vem do lado da Creator Central. A gente tem, cara, o Family Magic. Isso aqui eu achei foda. Isso aqui eu achei foda. Eu acho que eu vou tentar ficar na frente da luz pra não dar muito reflexo. É, isso aqui basicamente eu olhei e falei, ué, o que que pode ser isso, né? É, Family Magic. E aí eu vi umas mesas assim aqui, ó, com uns desenhos estranhos, etc e tal. E na verdade, o que isso aqui é, é um espaço pra galera que vem de família, né? Pais e mães que vêm com crianças, vêm aproveitar, mas possam descansar, sentar e ficar com as suas crianças aqui. Então, tipo, tem até um carrinho de bebê ali. Talvez tenha, ah, crianças pequenas que talvez nem paguem pra entrar, né? Mas que estejam acompanhando os pais. Fiquem aqui pra se distrair. E, meu Deus do céu, a Magali Felipe acabou de passar na minha frente, cara. Meu Deus do céu, eu não consegui falar com ela ainda. Ela, quando eu cheguei, tava lotado o estande dela. Tava com um handicap na fila, né? Tava, não sei se essa é a palavra, eu esqueci a palavra, mas tinha uma placa na fila dizendo que não podia mais entrar a gente na fila. De tanta gente que tinha. E aí depois eu descobri que tem que pagar pra assinar e eles só tão aceitando cash. E eu só tô com nota grande porque eu sou rico, não. Porque, enfim, não tinha como pegar nota menor. E aí eu não consegui trocar ainda as notas. Porque ou eles aceitam cash e aí eu tenho que ter nota pequena. Ou eles não aceitam cash e eu não consigo trocar minhas notas grandes. É isso que tá acontecendo, tá ligado? A gente tá dando mais uma volta. Vamos dar uma saída pra ver se a gente come alguma coisa. E depois eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Porque, basicamente, eu não vi muita coisa. Vocês viram muita coisa, Fê? Não, não, não. Então. Ainda tem muito que ver. Ainda tem muito que ver. Então, a gente já volta pra trazer pra vocês outros momentos, outras coisas especiais. aqui da MagicCon, Amsterdam. Chegamos aqui agora, falando um pouquinho mais baixo, na área do Pro Tour. Onde os melhores jogadores estão competindo, né? Pro Tour, Amsterdam. E, ó, de longe já dá pra perceber um carinha ali, ó. Ó lá. Yellow Hatch ali. O famoso Gabriel Nassif. E na mesma mesa ali dele, em algumas posições ao lado, nosso querido Hall of Famer, Villedel. E o resto da galera aí, ó. Acho que, como tá no começo, eles devem estar jogando a porção de draft ainda, provavelmente. Hoje é sexta, então, normalmente, as primeiras rodadas, as primeiras três rodadas, se eu não me engano, são draft. Devemos estar já, provavelmente, indo na segunda ou na terceira rodada já. E aqui o negócio é sério, rapaziada. Amigo, cara. Estamos aqui na Creator Center, novamente. Alguém tinha que ter filmado esse moleque. Quem? Você, por ele, caralho. O efeito sonoro aqui da transição é muito bom. É só porque eu peguei a GoPro e fiz o uuuu, tá ligado? E aí, quando eu vou editar a porra do vídeo, eu nunca consigo encaixar as transições. Aí eu faço qualquer merda. Porque, porra, é um vlog, sei lá, de um dia... De doze horas de evento. Menos, acho que menos de doze horas. Então, mano, eu vou esquecendo as transições que eu vou fazendo, e aí, às vezes, eu chego em casa, as transições não encaixam na hora de editar. E é isso. Mas eu gosto de fazer fingindo que eu tô fazendo a transição e eu faço barulhinho. É isso, o idiota aqui tá rindo de mim. A galera tá sentada aqui jogando comandinho aqui, ó. Gui, Brandolyn, Vili. Entre outros amigos, eles estão jogando aqui. Me conta essa história aí do Black Lotus VIP aí, de draft, mano. Na moral, só conta essa história. Lá no site lá, eles vêm dizendo tudo que o Black Lotus VIP tem, né, o que vai acontecer. Porque você tem várias coisas programadas. E aí, o programado pra sexta-feira era draft on demand, acho que das duas da tarde até as cinco e meia da tarde. Então, é, a cada oito jogadores, você começava um draft lá de Amiga 3. E aí, irmão, era pra draftar, não era pra jogar, que tava escrito lá. Era draft. Então, a gente draft. E aí, a gente parava de draft, draft, de novo. E parava de draft, draft, de novo, draft, de novo. Quando acabou as cinco e meia, depois de ter jogado trinta drafts, eu falei, Agora, se vocês quiserem jogar os trinta, eu jogo. Tá separadinho aqui, cada bolinho. A galera não... Ai, mostra aí, mostra aí, Adriano. Guardando as cartas, hein, ó. As cartinhas aqui que a gente abriu. É o draft. Isso aí é o draft, né? Só o draft, viu? Quanta rara vem num draft, né? Caralho. Caralho, draft de MH3. Avants, é isso? Avants, Avants. É arregado, né? Brasileiro gostar. Cadê aquela lá, aquela lá, aquela lá. Quanto tá isso aí? Seiscentos, seiscentos e cinquenta pra começar. Pô, dá pra, dá pra, dá pra pagar um pouquinho da viagem. Tem desconto pra, pra, que é apoiador, que é apoiou aí, ó. Tem desconto. 10% de desconto aí pra quem quiser. Olha, eu vou falar pra vocês, hein. Ano que vem, quero estar aqui na MagicCon novamente. Vou ter que fazer um apoio coletivo um pouco. MagicCon Final Fantasy. MagicCon Final Fantasy. Vou ter que fazer um apoio coletivo maior, rapaz. O que você quer levar vai ser essa? É isso, porque assim, Pô, esse Black Lotus aqui vale muito, rapaziada. Vale muito. Os caras tem um lounge só pra eles, que eles podem comer e beber o dia todo. Podem hangout, tá ligado? E ainda tem draft de graça durante sexta-feira toda. Sabe qual vai ser amanhã a programação? Não, não. Ele não sabe. É legal, mas também é legal. É, deve ter programação legal todo dia. Eles não sabem. Os maiores não sabem qual é a programação de amanhã. Tipo, o que? Tá quieto. Pô, não vou poder fazer vlog na Emo Party, não. Ó, na Emo Party eu vou fazer muito, muito stories pro Instagram. Quando esse vídeo estiver indo ao ar, os Instagram já, os stories já foram embora. Mas eu vou ver se eu deixo um destaque lá no Instagram pra vocês darem uma olhada aqui em tudo o que aconteceu. Então, tá assistindo aí. Dá um pulinho lá no Instagram.com.br Diário Planina Alta. Tem o link na descrição também. E, cara, vou falar pra vocês. Tá chegando o fim do dia. Já são... Seis e dez. A gente tá pensando em ir embora mais sete porque a festa é às nove. Então a gente vai pro hotel, toma um banho, descança um pouquinho, come alguma coisa e depois vai pra festa. Mas eu espero muito, muito, muito em breve aí conseguir gravar algumas paradinhas bem legais pro Instagram, inclusive. Então, novamente, vocês querem ver todo o conteúdo completo, não só esses vlogs aqui do que rolou aqui em Amsterdã. Dá um pulinho lá no Instagram.com.br Diário Planina Alta. Vamos tentar. Eu espero que quando esse vídeo tiver saído já tenha batido cinco mil seguidores lá. Mas eu quero muito tentar bater logo esses cinco mil e depois ir pro dez mil. Instagram vou começar a fazer mais conteúdo lá cada vez mais, né? E é isso, rapaziada. Pô, tô muito, muito, muito feliz. Muito feliz de verdade, assim. Cara, é surreal. Surreal. E isso porque também ainda não parei pra dar uma olhadinha nas lojas, etc e tal. Eu tô querendo parar pra ver as lojas daqui a pouquinho ou amanhã pra no domingo, se sobrar um dinheirinho, espero que sobre, aí eu consiga comprar algumas coisinhas também. Como é que é? Como é que é? Mano, amigo, quanto que é a Coca-Cola no Rio, não é? Em São Paulo, é? 4,50? Aqui também é, filho. Só que é 4 euros, pô. Os caras olham pra gente, vem te falando outro idioma, filho. Falei, porra, jogador. Não, não, maluco, mas as coisas aqui na Holanda são caras pra me... Cara, na moral, eu vou contar a história ali. Fui comprar um café hoje de manhã, na verdade eu queria trocar o dinheiro pra poder pegar a assinatura, porque eles só aceitam em cash a assinatura. 5 euros uma assinatura simples, 10 euros uma assinatura shadow, né, que eles fazem com a sombrinha dourada, e aí eu fui trocar o dinheiro, né? Cheguei lá pra comprar o bagulho, eles não aceitavam dinheiro. Ou seja, o plano de trocar o dinheiro já foi e foi embora. Aí, beleza, eu falei, ah, quero tomar um café de qualquer jeito. Fui passar meu cartãozinho da Wise, né, que tem uns eurozinho ali, não passou o cartão. Tive que passar o Nubank pra não passar vergonha. Só que o Nubank, irmão, você passa o bagulho e já chega no aplicativo na hora, ó. Você gastou X, e aí você passou o cafézinho de 4 euros, e aí você vê o quanto custou na hora. Pô, não dá, velho. É muito triste. É muito triste. Esse negócio de pagar com o Nubank não dá não, rapaziada. É isso, é isso. É isso, infelizmente. Mas vamos continuar essa brincadeira. Daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo, se eu não esquecer. Não me deixe de finalizar o vídeo, hein. Finaliza que vídeo? Vem esse daqui, caralho, o vlog. Beleza. Rapaziada, eu tô passando mal. Eu tô passando muito mal. Eu... É sério, velho, que eu tô passando muito mal. Muito mal. Calma aí, rapaz. Oh, 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 oh. Olha, cara, na moral, eu tô passando muito mal, cara. Olha a cara dessa criatura aqui, ó. O que você acabou de fazer agora comigo? Ai, eu levei ele pra conhecer a Magali. Caralho, eu estava ali, preparando pra ir embora, aí vem essa pessoa, essa pequena pessoa aqui, me cutuca e fala assim, vem aqui comigo rapidinho. E aí eu fui lá, mas porra, eu juro pra... Cara, eu juro pra tu que eu só me liguei quando ela tava me levando... Já tá morrendo, é isso. Não, sério, como é que eu fiquei? Não, acabou, ficou, morreu, suou. Mas eu consegui falar? Consegui falar, consegui. Quase chorei. Caralho, moleque. Eu não... Cara, eu fiquei... Eu falei pra vocês mais cedo que eu fiquei, porra, tentei entrar na fila, não consegui, tentei encher a cedo, não consegui. E eu queria muito trocar uma ideia com ela. Vi ela passando, né, na minha frente, mas ela tava indo muito rápido, voltando pro stand, e pô, eu não queria atrapalhar. E, mano, eu não consegui fazer nada. Eu nem pensei, na verdade, assim, em pegar, gravar, nada, mano, eu só quis trocar uma ideia com ela. E aí a Fanny foi, me apresentou ela. Fanny que por acaso hoje vai, vai, né? Não. Não? Não. Ah, no... Não sei. Não sei, eu vou o quê? Dizela que vai pro jantar, eu não sei o quê. Dizela que vai pro jantar especial com os artistas. Mas, ó, ó, só vou pra mostrar pra... Vai o quê, caralho? Ei, mas vamos comigo uma missão, não sei o quê? Pô, véi, vocês são foda. Fala as coisas inteiras logo. Sejam diretos. Calma aí, irmão, ó. Só quero dizer uma coisa. Eu não estou com essas pessoas, eu estou procurando meu marido. Você tá sendo coagida, senhor. Não, 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 não tenho nada a ver com isso. É isso. É isso. Só pra mostrar pra vocês, então, nossa, eu tô tremendo muito ainda. É isso, ó, consegui a foto. É isso, ó, foi o que eu consegui aqui, ó. Ó, essa fotinha maravilhosa que eu vou postar agora no meu Instagram. E a galera já tá... Assim, o evento, ele só fecha, acho que, às 10 horas da noite. A gente já tá vindo embora de qualquer jeito porque a gente quer tomar um banho, descansar e se arrumar pra festa daqui a pouco. Mas a galera começou a expulsar o pessoal... Começaram a expulsar o pessoal ali do... da primeira área, da área mais frontal, mandando ou ir embora, tipo, pra cá, ou pro outro lado. Eu não entendi muito bem, saca? Eu não entendi muito bem porque tá rolando isso. Mas eles meio que tão fechando uma parte do evento. E é isso, cara. Esse foi o primeiro dia, sexta-feira apenas. Já foi um dia incrível e já, porra, terminando de uma maneira absurdamente emocionante. Eu espero que amanhã seja um dia muito foda também. Porque amanhã tem dois eventos fodas porque vai rolar um evento de Commander com o Pleasant Kenobi e um outro evento de Commander com o Brian David Marshall, é isso? Isso. Cocktail. E amanhã ainda vou estar cobrindo o evento do Unknown Graft. Esse menino ainda vai jogar um evento com um Gaving Verhey que eu queria muito jogar. Eu vou tentar... Não sei, eu vou tentar jogar de alguma forma, mas ele acabou batendo com outras coisas que eu queria fazer e acabei, enfim, pegando pra fazer. Mas é isso, guys. Eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro dia de vlog, sexta-feira. Cara, absurdo, absurdo. Eu espero que esse vlog tenha ficado legal também. É muito difícil, cara, participar do evento, fazer um monte de coisa, tentar pensar e produzir um monte de conteúdo. Mas eu só queria dizer que, cara, esse sem dúvida é um dos dias mais felizes da minha vida. E, cara, tá com esses moleques aqui e tudo que tá rolando, é... Chorou, chorou? Porra, eu chorei pelo sovaco, moleque, de tanto que eu sou. E você não viu a fotinho? Ele não viu? Ele não viu a fotinho. Eu vou mostrar pra ele a foto agora. Tamo junto, rapaziada. Beijo no coração, deixa o like e amanhã, não no YouTube, né? Aqui tem mais. No YouTube, talvez daqui a uns, uns dois dias, sei lá. Espero que eu consiga editar esse vlog todo rapidinho pra vocês verem tudo, beleza? Beijo no coração de vocês e até mais. Falou! E aí, tchau! 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 Tchau!